Eu venderei minha bicicleta Os meus enfeites pessoais Os meus discos, os meus quadros e outras coisas essenciais Eu venderei os meus jogos, o meu cinzeiro e meu rim Não terei mais direito de posse sobre mim Eu venderei minha bicicleta, os meus enfeites pessoais Os meus discos, os meus quadros e outras coisas essenciais Eu venderei os meus jogos, o meu cinzeiro e meu rim Não terei mais direito de posse sobre mim Mas isso é modo de falar Não terei mais direito de posse sobre mim O que farão as pessoas com uma poeta na mão Eu venderei minha bicicleta Os meus enfeites pessoais Os meus discos, os meus quadros e outras coisas essenciais Eu venderei os meus jogos, o meu cinzeiro e meu rim Não terei mais direito de posse sobre mim Mas isso é modo de falar Não terei mais direito de posse sobre mim O que farão as pessoas com uma poeta na mão O que farão as pessoas com uma poeta na mão Não terei mais direito de posse sobre mim 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 Legenda Adriana Zanotto